O Amor Faz-lhe Bem Sim, porque é inegável que a também, apresentadora, está tão enamorada que já não se coibe de partilhar imagens com os fãs e seguidores. Aliás, na legenda, a diretora escreveu apenas Lisboa. 28 de Fevereiro Ou seja, Cristina Ferreira quase que permite que se faça um diário dos seus dias com o tenista. Mas leia-se alguns dos comentários dos fãs e seguidores. Poderosa, o amor faz-lhe bem, linda, lindos. Usufruam da vossa felicidade, amor. Sejam felizes, essa segunda fotografia, a revista vai ser o João, lindos parabéns, lindos primeiro, seja muito feliz, auto-human, great-human, beauty-human, perfect-human, belíssima. Sou fã, independentemente de quem somos, quando amamos ficamos todos mais iluminados, anel de noivado. Portanto, há até quem veja já um anel de noivado. Contudo, a maioria dos internautas, como se percebe, aprovam o namoro de Cristina Ferreira e João Monteiro. E está para adorar. De lembrar que no dia de São Valentim, João Monteiro surpreendeu Cristina Ferreira com vários presentes. Um deles foi um colar, conforme a revista TV Mais revelou. Uma joia muito especial, da autoria da empresa de Amigos do Próprio. Um presente, aliás, lembramos, cujo valor é superior a 1.000 euros. Bom, mas além deste presente, Cristina Ferreira recebeu, logo no início do romance, uma pulseira do tenista. Sendo que João Monteiro tem outra igual. O casal usa a sua pulseira desde então.